Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Jorge Manuel de Arauzo Serrano afirma Durante o mandato, lidera Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Se for prioridade da produção em Rai Laran Onde haçai a produção em Ato Timor-Leste A bela dependência do produto importado em Sirão Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Se for coba levantamento de dados em território nacional Onde consolida na fatia em setor privado em Sirão Ato ralo investimento em Timor-Leste Líder Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Nemosa explica CCTL se loca para a entidade ROTU A nesta entidade nacional no internacional Onde melhora o setor privado Atenção primeiro Ato estabelece base de dados Registro de membros de empresas de Timor-Leste A base de dados e também a Tênis de Força O setor privado de Timor-Leste E o município da Matoquira Boa Tira, Medio Tira, Iquan Tira E a área cidadã Contribui para desenvolver a raiva Atação primeiro Que é a área com a emprega de empresas de Timor-Leste Segundo O setor privado de Timor-Leste Que é a área atividade A área de Camp Nou-Leste E a área de Camp Nou-Leste A organização E a base de dados Apesar da Tênis de membros oi 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 oi